TUTU E TUTUZINHO Meu amor, eu não tô mais conseguindo comentar nos vídeos do YouTube. Você sabe o que pode ser? Ah mãe, isso é fácil de resolver. Sério? Então eu vou pegar o celular pra você ver isso pra mim. Tá bom, vou pegar. Olha aqui. Deixa eu ver. Ah mãe, não tá logado. Qual o e-mail que a senhora tá usando? Ah, eu não sei. Então qual é o número de telefone pra recuperar a senha? Eu também não sei. Ah mãe, então não dá pra fazer nada assim, né? Sempre quando eu peço alguma coisa, nunca dá, né? É incrível, é sempre essa má vontade. Mas mãe, a senhora quer que eu faça o quê? A senhora não lembra de nada. Me dá isso aqui. Eu vou pedir pra alguém da rua me ajudar. E também vou cortar a internet, já que não serve pra mim, né? Oi, deixa seu like no vídeo e não esqueça de se inscrever. E também ativa o sininho pra receber todos os vídeos do meu canal. Poxa, o canal é meu? Não é, é meu. É meu sim. Sai. Sai você. O canal é meu. Sai daqui. É meu. É meu. Sai. O canal é meu. É meu.